Vou dizer um negócio, quando o cabra tá cagado, tá cagado. Porque eu saí lá do trecho. Já tô aqui, ué. Uma Kombi pra eu subir pra chegar em casa não apareceu. Se eu passar da rua da ferinha e não apareceu uma Kombi, jura você. Pode aparecer, carona, eu testo no resto da peste. Vem tá com a porra, mano. Ué, 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 ué. Não existe negócio desse, não, viu aí? Que derrota. Uma Kombi, ué. Uma. Eu fui lá do trecho, ué. Já tô na entrada da Rodoviara. Insiste no negócio desse. Uma Kombi. Deixa eu passar da rua da ferinha pra ver se eu subo mais porra de Kombi. Eu termino o resto a pé. Insiste nisso, rapaz. Ó um porno ali, ó. Aí eu vim. Aí. A Carpita FM. Olha lá. Batou bem pouquinho. Vê essa mulher ali, vai. Eita, meu Deus. Já teve. Bem-vindo e prazer. Você se tranquilou, pai? Aqui. Vem de onde? Vem lá na oficina ali, meu pai. Vem resolver o problema da moto de uma amiga minha. Fui fazer a prova do Detran. Fiquei quatro vezes. Todas as quatro eu tirei vinte pontos. E aí? Aí eu vou fazer a quinta. Quando eu fui a quinta eu tirei dezoito. Eu digo que você tava com satanás, não, menino. Oxe. Aí eu paguei, eu paguei cento e trinta agora pra fazer de novo. Não é que o cão pulou no passado, não, menino. É verdade. Mano. Oxe. Olha com o cão pulou no passado.